A Câmara dos Deputados possui uma série de programas bem bacanas que buscam a inclusão da sociedade no processo legislativo. Um deles de grande destaque é o Parlamento Jovem. Estudantes de todo o Brasil simulam durante os cinco dias a rotina dos trabalhos da casa. A ideia é despertar a reflexão crítica e política dos jovens. Entre os dias 24 e 28 de setembro, a Câmara recebeu 78 estudantes do ensino médio selecionados em todo o país para a nona edição do Parlamento Jovem Brasileiro. Esse programa surgiu há nove anos aqui na Câmara. Surgiu por meio da percepção de que a Câmara podia fazer muito pelo protagonismo juvenil, que ela tinha um papel para incentivar esse protagonismo juvenil e fazer com que o jovem se aproxime da política e se aproxime do legislativo. Durante cinco dias a Câmara recebeu jovens que simularam uma jornada parlamentar trabalhando como se fossem de fato os deputados federais, inclusive com direito à posse. O objetivo do programa é despertar uma reflexão sobre o papel da representação política do poder legislativo por meio da vivência do processo democrático. Desde a sua primeira edição, o programa já selecionou 613 jovens entre milhares de alunos de escolas públicas e particulares que possuem entre 16 e 22 anos e cursam o segundo ou terceiro ano do ensino médio. Segundo a coordenação do programa, o processo seletivo desse ano contou com mais de mil inscritos. Nós tivemos mais de mil inscritos. A inscrição para o Parlamento Jovem Brasileiro se dá por meio da elaboração de um projeto de lei. Então, desde o primeiro momento, esse jovem é incentivado a se colocar nesse papel de protagonista e ele pensa em uma ação concreta que é a elaboração de uma lei. Então, ele propõe uma lei, uma nova lei para o Brasil. E os autores das melhores propostas são os selecionados para participar da jornada de simulação parlamentar. Não foi fácil. Foi divulgado antes das férias de julho. Tivemos um mês para elaborar todo o projeto. E foi uma concorrência muito grande, porque no estado de São Paulo foi mais de quase mil projetos enviados e apenas 11 veio. Para os alunos que foram selecionados, participar do Parlamento Jovem é um privilégio que envolve importantes mudanças. Estar aqui é um privilégio, né? A gente se sente honrado. Foi na minha escola, assim, muita gente participou e de ver meu nome na lista, foi muita emoção mesmo. Eu acho que o mais importante é a questão da experiência que a gente vai ter aqui, para que a partir dela a gente possa promover alguma mudança, algum questionamento. e o debate de ideias, o debate e a experiência, que eu acho que é o mais importante de estar aqui. É um ganho muito importante, é um ganho muito grande para mim. Pretendo levar para o meu estado a experiência que eu estou adquirindo aqui, o fato de respeitar o próximo, ver que as diferenças devem ser respeitadas e saber que o Brasil é essa mistura, é uma coisa muito mista, muito diferente e que cada pessoa tem essa diferença e deve ser respeitada. O programa mobiliza todas as secretarias de educação do país, o que permite maior aproximação de jovens com o poder legislativo, gerando grandes resultados. Esse programa é um programa de âmbito nacional, que mobiliza todas as secretarias de educação estaduais do Brasil. Em cada secretaria nós temos um coordenador estadual que dissemina o programa nos estados. E a grande importância do Parlamento Jovem Brasileiro é aproximar os jovens, principalmente os jovens secundaristas do ensino médio, da realidade do legislativo. Essa é a grande importância. E eles percebendo que tem um papel muito importante para a cidadania e para a democracia do Brasil. Os estudantes que participam do Parlamento Jovem Brasileiro, eles vivenciam uma experiência de cidadania muito intensa. É uma experiência de civismo, de conviver com a democracia, com o debate de ideias. Eles saem daqui com muita vontade de levar adiante a experiência que eles tiveram. Muitos deles começam a se engajar nos grêmios estudantis, em associações, em ONGs, em juventudes partidárias. Então muitos saem daqui com a chama acesa para continuar nesse papel de protagonista e se envolver na vida da comunidade. Para participar do programa promovido anualmente pela Casa, em parceria com o Conselho Nacional da Secretaria de Educação, os estudantes enviaram projetos de lei que foram selecionados por uma comissão de analistas legislativos da Câmara.